Tal, 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 tal. Confundir personagens duplo com personagens duplo. Mas tudo bem, o líder de sonho. Passar em Brascovas. E desse ser Marcelo Ventinho, que ele Ventinho veio que mereceu, né? O sujeito do Angelo. Que onde? Barrei no ódio e nem no mundo. É um personagem, por exemplo, que eu não gosto. Sou louco se tiver que reescrever a obra, mas o primeiro está aqui, logo de uma vez. Quem matou Ventinho, até a novela da... Não é? Porque todo mundo pergunta quem traga o Capitu, vamos matar o Ventinho e eliminar esse problema. Não é como reescrever. Pronto. Então, aqueles pontinhos todos permitem que nós, leitores, entremos em mais ou menos, né? Cores, sabores, paladares, valores, né? Tempo, né? Eu ficava pensando, Será que foi o tempo da leitura? Já marquei várias vezes. Eu leio esse capítulo em dez minutos. Mentira. É meu pontinho em dez minutos? Vamos contar os pontinhos? Quanto tempo foi? Essas coisas de gente louca, né? Que é pra gente poder participar. A obra permite que a gente intervenha. Tá certo? Então, vamos andar mais um pouquinho pra frente, porque a gente não termina também de novo. Vocês já conseguem ver? Isso é a foto clássica de um cortiço escaridão. Há vários deles no centro da cidade do Rio. Estão sendo agora revitalizados, né? Porque tá chique, mora em Cortiço, amor. Mas se quer... Eu morei durante algum tempo no Porto. Quando eu fui estudar lá no Porto. E lá vi uma coisa chamada Ilha. Imagina um prédio grande com comércio embaixo. Aí tinha uma portinha assim. Aí um corredor escuro 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 escuro. E lá na frente a saída com um quintal. Isso era a forma, por exemplo, encontrada pelos proprietários desses imóveis. Pra ganhar dinheiro de todo jeito. Então ele alugava loja. Alugava um andar. E morava em outro. Como ele tinha um terreno que ele não podia plantar. Que ele não podia fazer muita coisa. Construía casinhas, uma posta às vezes, com uma janela. Em que moravam duas, três, quatro pessoas. Né? Nesse pedacinho de quintal. A Ilha. Chamada assim porque essa condição caiu em prédios altos por todos os lados. Muito escuro, muito insalubre, etc, etc. Recentemente estive no Porto e virou novamente. Agora é uma raiva de morar na Ilha. Eu perco lá na Ilha um estúdio. E os prédios que ainda sobram no centro da cidade do Porto Rio. Que são cortiços. Estão sendo todos eles revitalizados. Né? É... Pra moradia. E alguns casos. Alguns casos, né? Pra valorização. Né? Há um processo que aí agora é um tipo de geografia chamado de gentrificação. Alguém já ouviu falar? Processo de gentrificação. Por exemplo. Quando eu moro no Largo de Santa Cecília. Lá no Paraná Museu e meu Pão Clube. Que tem duas pessoas que estão ali atrás. Washington e Mariana. Né? As pessoas falavam. Não. O Largo de Santa Cecília é perigoso. Nesses seis anos que eu estou lá. Eu vi a população mudar. A população e a frequência do espaço mudar. Né? Antes era só pé de cana. Etc. Etc. Blá 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 blá. E agora as caras vão mudando. E os amigos vão decidir. E o valor dos imóveis. Inter. Né? Porque uma outra população é atraída. Né? Como é que eu volto aqui? É só apertar tudo. Né? A população mais pobre mora aqui. Bom dia. Já não mora mais. Porque isso é auratizado. O que significa auratizar? É dar um valor além. Quero um exemplo claro. Todo mundo tinha gêneros nos anos 80. Aquela coisa que se repete os sonhos. Não é? Eu não tinha nada. Eu não tenho memória. Eu tenho uma vaga lembrança. Eu não conseguia. Não é que eu fiz antes. Né? Era muito barato. Hoje em dia. Entrem no mercado livre. Nossos patrocinadores. Entrem no mercado livre ou no ARX. Procurem um gênero pra ver quanto custa. Não vão pagar menos de 500. Ou seja, algo, um brinquedo que era vagabundo, hoje em dia, ganha características de objeto, quase que objeto de arte. Isso é auratizado. Mesmo que o processo acontece com a mudança de população dos bairros. Né? A gente vai empurrando os mais pobres cada vez pra mais longe, né? E trazendo outras populações mais ricas com outros gostos, com outros gostos, etc, etc, pra esses espaços. Né? Uma questão da gente refletir sobre geografia também, porque tem tudo a ver com a questão do curtíssimo. Mais tarde eu vou falar disso, tá? E fazer propaganda desse lugar que me recebe sempre muito bem. Aqui no Centro Cultural São Paulo, pra quem gosta, há uma das maiores bibliotecas padrinho da cidade de São Paulo, vocês sabem disso? Se não no Brasil. Né? Aqui. Depois procurei os monitores da biblioteca pra cá. Ah, tem um monte de gente ali na biblioteca. Procurei pra eles. Procurei saber deles, né? Gente, mas ele me dá aula de literatura pra hoje, porque tá falando de quadrinhos. Qual o problema? Qual o problema no quadrinho? Não dá pra ler quadrinhos aqui inteira, né? A gente tem que ler outras coisas também. Mas eu sou um grande leitor hoje em dia, porque lia quadrinhos. Usado. E até hoje tô com quadrinhos já. Sou agora leitor de Craft & Nada. Vou repetir, Craft & Nada. Tão chique, né? Isso é tão importante que eu não falo de inglês. Craft & Nada. Né? Já li Azul e Acromas Frente. Comprei agora o... 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 tem mais legal, né? Não é que vocês estão belizados, né? Então... Isso não substitui a leitura da obra original. Quero lembrar, tá? Se auxilia. Porque a imagem materializa um monte de coisa. Olha a vergonha de casa do lado de João Romão. Vocês não estão vendo nada, mas enfim, olha aquele panorama, a casa de Miranda e onde seria a portinha em que João Romão constrói o cortiço. A cara de Bertoneza aqui, aí vocês vão dizer, nossa, o desenho estereotipifica a personagem Bertoneza, mas ela é uma personagem estereotipificada, ela não é uma personagem clara, ou seja, aquele personagem que não tem nem confinamento psicológico, e nem vai apresentar no correr da narrativa nenhum tipo de progressão, também porque ela é enganada, é enganada o tempo todo por aquela figura dantesca chamada João Romão. Pois bem, o que é o cortiço? Segundo anteriores nascentes, estalagem antigiênica que havia no Rio de Janeiro e que a mundo custa foi devolida pelo prefeito Barata Rebeiro em 1893. Qual é o nome dessa figura de linguagem em que eu uso? Faça o gato. Isso aqui. Ah, você vai substituir? Qual é o seu nome? Fica só por fila. Muito prazer, Priscila. Homem. Gente, bom dia pra Priscila. Tem consome. Eles são educados, viu Priscila? Tem que educar. Obrigado, Priscila. Bom, a figura que toma parte pelo todo ou todo pela parte. Ah, metonina. Ou seja, em um lugar específico, a que se chamava o tiço, passa a iluminar todas e quaisquer habitações de uso comum e muito frequentadas, a partir desse momento. O atendor nascentes emocionais está disponível na rede. Tá bem? Ih, não tem nada que aconteceu. Vai, nome de Jesus. Ah, vem. Pronto. Apareceu. Os horizontes do romance, né? Com o olhar do santo. Ou com quem e com o que o romancista dialoga na composição de sua obra. Primeiro, século XIX, uma intrusidade de correntes literárias. Eu começo, né, com os neoclássicos, né, ou com os atos, que alguns preferem. Nesse meio tempo, aparece o demantismo. Daqui a pouquinho vem os outros ismos, né, o realismo, o naturalismo, o parnasalismo. Vai me lembrar de uma coisa muito séria. A gente é muito acostumado a achar que... Eu posso usar? Eu fui dormir romântico. E acordei realista. Obrigado, meu bem. E não é assim que a coisa acontece. Imagina que a gente pegue... Lembram do conjunto interseção das aulas da profissão da quarta série? Agora não é mais quarta série, mudou. A parte é que não vai, né? Tá minha também, quarta série. Agora é quinto ano, mais com a minha vida. Isso. Vou falar com o pessoal aqui. Esse menino aqui, ó, tá com a cara. Acordou com a cama. Eu também tô com a cama encostada aqui. Tá pra quê? Pois bem. Lembram do conjunto interseção? Então, é exatamente isso. Não há estética literária que mude de uma noite pro dia. Pelo contrário. Não importa se ela foi te ver, ela já era. Mal há, como é o meu caso. É... Até que parem de gerar sentido. Querem um exemplo clássico? Essas sagas todas, né? Que a gente lê. Senhor dos Anéis, Harry Potter, Planos Magos, Game of Thrones. Sempre houve, sempre vai haver na literatura, sobretudo no século XX, esses livros em sério. Só que tem determinados momentos em que eles viram fé. Um compra um, outro compra outro, a gente troca, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Eu faço isso, né? Nos meus... Nos meus... amigos. Mas a biografia continua aí. O grande romance continua aí. A novela gráfica continua aí. A poesia continua aí. É uma questão de mercado, inclusive. A gente também não pode esquecer disso, né? Realismo, naturalismo, como a gente já falei, revolta contra o subjetivo romântico. Subjetivismo romântico. E o que isso significa? Como é que eu posso classificar, ou melhor dizendo, qualificar um artista romântico? Eu contra o mundo. Ele é alguém sempre não compreendido, ele é sempre alguém não... soft demais, né? Alguém sobre quem o mundo parece, né? Se depositar. O que o realismo aparece para chamar a atenção? Olha, você está tanto tempo aí pensando em você mesmo, que não está vendo as outras coisas. Não vamos pensar só na... particularidade, na subjetividade, na intimidade, mas vamos olhar como o torno também. olha, ela está sentada no chão. Porque ela me ama, no caso, né? Queria muito me ver. Ela está sentada no chão. O que a gente precisa fazer para resolver esse problema? Eu tenho que encerrar uma cadeira. Não que seja um problema, acho que ela está melhor a comportar tudo aqui. Está tudo feliz ali. Você está tadinho, você quer... Pronto. Mas estou criando uma situação... Ai, todo mundo dentro da do índio. Viu? Vai lá para vocês. Por favor. É, para mostrar que as pessoas estão felizes de estarem aqui. Gente, só não falar com uma palavra que a gente precisa perseguir a vida inteira, né? Felicidade. Eu acho que é isso que vale a pena. Olha que coisa do índio. Eu sempre fiz a aula assim. Os meus alunos metadezinhos e felizes. Bem, na última não dá, né? Não tem 50 alunos em uma sala que quase 40. Então, o bagulho está frenético. Mas voltando a que eu estava falando. O realista quer lembrar que há um coletivo pelo qual precisa, demanda de nós, pessoas, preocupação. O romântico não é que ele seja um mal intencionado. Só que ele é sozinho e está sozinho. O realista não. Como é que eu faço para, digamos assim, criar seguidores do meu pensamento? Se a gente quiser fazer em termos de rede social, né? O romântico, vive feliz lá sozinho, coloca lá as postagens nele, né? Se basta, se acha o máximo. O realista não. Ele está o tempo todo criando condições para ganhar seguidores e seguidores à sua causa. Ah, o romântico é um romance de denúncia? Sim. Que denuncia o que? As condições de moradia, as condições de habitação das populações mais pobres, que denuncia as relações sociais humanas, as relações raciais e até mesmo, né? Tem dois personagens muito peculhados, né? A combina e o outro lá, que é o homossexual que lava roupa. Você que está? Vamos ver. Procura aí. O homossexual que lava roupa para as meninas. Albino, né? Olha o nome dele. Albino. Nada é gratuito, meus amores. Albino, né? Lava roupa, deixa que me lembrar, se chama Albino. Pode ser preenchido por qualquer outra coisa, né? Inclusive, o livro traz essa questão também. O trabalho feminino, de como é que aquelas mulheres, muitas delas não têm esposo, como a mãe de família, e precisam trabalhar para o próprio sustento, para o sustento dos seus filhos. Então, é uma grande trama. Vamos imaginar, né? Um bordado enorme. Vou pegar essa camisa de novo, né? Ela me deixa aqui. Se a gente esticar, né? O casaco da... Well, a gente vai ver as tramas do tecido aqui, ó. O tecido vem da mesma raiz da palavra texto. Mas acho que disso vocês já sabem, né? Não tem esse amaranhado aqui que estão fazendo nozinhos, né? Não é só de texto literário para o texto literário vivo. Mas também da compreensão, como já disse aqui, de outros elementos. Obrigado, Sérgio. A gente vai passar um salve de palmas. Já passei na mesa, já passei casaco antes de sair daqui, porque o casaco já está servindo para tudo hoje, né? Pois bem, vamos andando. Os horizontes do romance, né? Com o quê ou com quem o romancista dialoga blá, 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 blá. Adivendo que a parte é só na supremização burguesa e nos avanços agregados. se pensava no século XVIII e no século XVII, né? Com a Revolução Francesa, que se todo mundo fosse burguesa, não estava lendo. Né? Todos os problemas resultam. Liberdade, igualdade, fraternidade. Aí as perguntas no século XVIII, igualdade para quem? Liberdade para quem? Fraternidade para quem? Virada do século XVIII e do século XIX tem textos interessantíssimos, sobretudo textos escutados por mulheres, gente. Manifesto da mulher, da mulher, das mulheres, lá da Olímpica de Dústria, não lembro o nome do texto, vou dizer para vocês. Por exemplo, ela perguntando, nós somos, a gente quer votar na virada do século XVIII e do século XIX. 1793, eu acho. A gente quer votar. Aí, aí, ó. Como é que fica agora? Os homens são melhores do que as mulheres? Isso há 200 e tantos anos atrás. Mas o primeiro aspecto que releva no... por isso é a questão de dados científicos. Se a apreensão pessoal, se a apreensão particular, se aquilo que eu sinto não serviu para consertar o mundo, então nós vamos para a ciência. Pronto. só que depois se comprova que o uso da ciência na compreensão de determinados aspectos vai ser um perigo também. Eu vou lá na frente e depois volto, tá? isso aí se chama antropometria. Essas fotos, né, foram tiradas por uns grandes... A foto é de um grande... é de um estúdio, de Nina Rodrigues, né, que foi médico na Bahia. Grande médico, né, diretor da faculdade de medicina da Bahia, etc, 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 etc. E que dizia, por exemplo, que os negros da etnia X eram mais inteligentes que da etnia Y porque a cabeça era maior. Ou seja, tinha mais espaço para o cérebro. Que todo mundo que tem as unidades de abano é assassino. Que todo mundo que tem nariz de batata é um ser da pequena. Estou exagerando, né, estúdio, claro, e evidente, né? Mas para a gente perceber onde que uma tentativa de analisar o mundo unicamente pela ciência pode nos levar a exageros, né? Gente que, por exemplo, fica presa a vida inteira porque cresceu tinha olhado e vai ser assassino. Assassino! O cara não tinha feito nada, né? Deixa eu voltar lá para o meu estado. Aí, ó. Como é que a gente ocorre, por exemplo, essa imagem do romance? Para quem não está conseguindo ver, as girafas mais altas e só com menos raminhos. A girafa, rachinha, coitada, se trecou, está morta, falecida. Ali, ó. Ainda não estão. Os mais fortes vencem. Os mais aptos vencem. Não é essa que eu ia dizer, não é isso que algumas teorias científicas dizem? Eu quero um exemplo do romance que ilustre, ou melhor dizendo, que explique essa imagem. Oi? Oi? Vou vir para cá para o meio do povo. O artista gosta de virar do povo, está. Oi? Já falaram aí? Oi? Oi? O que a senhora falou foi o seguinte, que o fato de a Bertoneza ter se suicidado no final, e o João Romão ter se saído lindo, loiro, e feliz da história. a Bertoneza não tinha condições, talvez psicológicas, intelectuais, etc., 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 para vencê-lo. E sequer sabia que estava numa competição, o que é pior de tudo, não é? Ela sequer sabia que estava nesse grande jogo. Vamos a outra imagem. Na questão do evolucionismo, de dar, de dar, de descansar. Isso no romance. Oi? O próprio João Romão, como as caras linhas lembram, O processo de enriquecimento, de aboguesamento. Mas eu posso, por exemplo, imaginar outros personagens. a bombinha. Eu posso imaginar a bombinha. O processo de descoberto pelo qual ela passa. Descoberto de cita, própria condição. O que a personagem descobre? no final. Não, porque ela é lérgica também. Não sei se ela é lérgica. Não sei se ela é lérgica. Ela descobre, na verdade, o personagem de Felipe. Felipe. Só para a gente ilustrar. O personagem, começa a conviver com a madrinha, etc., 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 que se prostituía. Ou que sabia estabelecer as exatas relações. O que é que foi o meio que encerra? Se eu continuar no percurso honesto de mamãe, eu vou viver a vida inteira. Eu vou ser mais outra mulher repetindo a história de uma vida dura, de uma vida de luta, de uma vida de exploração, sendo abandonada pelos homens. O que é que a aproximação sexual com a madrinha ou com outras pessoas ou com outras mulheres e com outros homens pode me proporcionar? ela aprende a trabalhar com os jogos de conveniência, na verdade. Entendeu? Ou, se a gente quiser traduzir em um ditado péssimo, inclusive, a ocasião, faz o ladrão. Ou, com um ditado mais legalzinho, a necessidade faz o saco pular. muitas das vezes, nessa questão que sustenta o próprio domínio de justiça, as pessoas, elas são obrigadas a agirem por necessidade. Por necessidade. Elas são tomadas de tal forma pela urgência e, claro, isso vai sustituir muitas vezes boas ações, mas também vai redudar em más ações. A questão do ambientalismo. O homem é produto do meio e da raça. vou voltar para a polvilha e mesmo para aquela citação inicial do romance que eu vou ler para vocês rapidamente. Que é rápida, mas é só que vai ser tudo na hora que a gente entender como é que João Romão é o quê? Volta para o lugar aqui. Olha o que diz o narrador. João Romão foi dos 13 aos 25 anos empregado de um vendeiro que enriqueceu em quatro paredes de uma suja e obscura taverna nos refesfólios do bairro do Botafogo. E tanto economizou do pouco que ganhava nessa vista de anos que ao retirar-se o patrão para a terra lhe deixou em pagamento de ordenados vencidos não só a venda conquistava dentro com ainda um conto e 500 em dinheiro. No que que eu acabo de ler é importante na economia do romance. A palavra economia aqui é utilizada no seguinte sentido nada que aparece por aí no romance é gratuito. A informação que nós temos é que a gente trabalha dos 12 aos 25 ou aos 13 anos para um cara que nunca para o patrão que mal lhe pagava. Aquelas relações estranhas de trabalho que misturavam trabalho e família que eram muito comuns antigamente. Olha, você come aí você dorme aí e eu não preciso te pagar. Olha o comportamento do João Romão a que comportamento do João Romão está sendo exposto. ele aprende digamos assim a esperteza entre aspas aí eu odeio que faz assim mas não tinha jeito. Ele aprende a esperteza da vida observando os outros serem espertos com ele. Ah, quer dizer que até ontem eu tomei na cabeça a ser então eu não sei meu dinheiro que bateu a minha hora vai chegar. E aí está a grande peculiaridade do personagem porque ele deveria na nossa concepção de eleições do século XXI dizer não é isso que eu quero eu não quero tratar a relação de trabalho que eu quero não é essa então eu vou tratar perconeza com honestidade com dignidade com a sua vida. os anos de formação foram anos na verdade de deformação faz com que ele se transforma em alguém mais perverso e aí perverso no sentido da maldade mesmo da elaboração da capacidade de jogar de trocar de lado do que o seu antigo atrapalho. Outro aspecto é o genismo a questão da pureza das raças superioridade de uma raça ou outra foi uma coisa por exemplo diante da urgência em vários lugares do mundo ou melhor dizer do fim dos processos escravistas etc. plantaria muito utilizada para justificar o domínio sobre outras populações e quando eu falo aqui superioridade das raças não estou falando apenas do branco com relação ao negro porque essa linha é muito fácil de dizer tudo a esse tipo de relação mas falando também do europeu com relação ao outro só que vocês terem uma ideia para ser muito rápido explicar de maneira bem bem passinha a palavra negro não era utilizada durante boa parte da história do homem da humanidade para designar pessoas de pele escura como ele mas para designar tudo que não era branco não é branco não é europeu é negro os índios brasileiros eram negros os orientais eram negros os malaias lá da da oceania eram negros os cúmios aqueles aquelas pessoas da da oceania também da Austrália os aborígenes não eram aborígenes que eram negros porque tudo que não é branco é negro não é é baseado nessa ideia questão de superioridade da raça do europeu evoluído e do resto e isso justifica inclusive politicamente ideologicamente até grande metade do século XX por exemplo Portugal está se mantendo até 74 com colônias na África Moçambique Angola Cabo Verde etc 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 os Estados Unidos foram colônias até hoje só que agora a gente vai te ver são outras são geopolíticas já identitárias etc etc já cada um conta a história que quer acreditar já dizia os racionais nisso na verdade pois bem vamos andar rapidinho a obra romance naturalista foi o que? o romance realista clássico é o primo vazio de Essas que eróticas eu tenho lá a questão da luta de classes né Juliana contra aquela cabra como ela chama a patroa né contra a Luisa Luisa se achando entediada na vida de burgues burguesa então toda a 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 ou como acontecia supostamente no mar no dia a dia numa família da baixa poesia esboeta exemplo clássico da lógica realista a a a descrição do papel perdão da sala de Luisa e Jorge do primo vazio o narrador gasta cerca de seis páginas para desenhar os detalhes ele fala das rotinhas do candelado papel de parede que está meio gasto que faz pequenas peruas mas isso de uma maneira quase que fotográfica de uma maneira quase fotográfica como se você pegasse uma fotografia né e fosse ali com lupa vendo pequenos detalhes ou melhor dizer uma espécie a gente tem que ver de cliquei duas aparentes dois polegadas e a gente faz um 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 até poder ver cada particularidade da foto naturalismo não pra que eu vou me ater a focar de parede se eu posso focar nas relações sociais culturais morais identitárias e detalhe com um aspecto todo mundo é animal inclusive o homem por isso o recurso zoonóstico a gente é animal como o cão inclusive agora quem gosta de dar porrada nos seus cães ou nos seus gatos ou nos seus bichos cuidado você pode ser preso eu não tenho porque eu tenho um corpo preto de qualquer coisa entendeu que não seja a gente tem medo de humano mas a gente é de animal humano tem uma lei necessidade de São Paulo cuidado não bata no cachorro porque senão você pode ser preso ou ser presa né a arte a literatura deve conformar-se a natureza que é a única lei que de fato existe né na realidade nada tem significado de estar natural aquela coisa do romântico né que sente uma coisa ai a gente está me sinto e fica pensando ó que luz bonita essa que cai sobre mim lembra-me de Suélio Suélio está na minha cabeça aqui neste momento ó Suélio tu não me queres tu não me queres inclusive essa coisa de ficar pensando em Suélio eu esqueço até de as regras da minha portuguesa mas tudo bem ó Suélio palhaçada do professor e do visualmente é preciso observar objetivamente analisar criticamente o mundo o mundo acho que tem aqui no livro gostei isso é resumido também analisar criticamente eu pego uma espécie de microscópio e vou cada vez mais chegando para entender o interior das coisas mas não o interior sobrenatural das coisas porque isso não existe é ciência gato ciência é para ver a estrutura a formação a formação dos objetos olhar determinista tipo é o tchan palco não é solto nunca se direita também não vou dançar o tchan porque já é demais está sendo gravado já tenho que palhaçada não vai dançar para dançar entendeu eu tenho um pouco de decência ainda mas a ideia é de que se você nasce na favela você vai ser o que a vida inteira favelado a ideia de progressão de transformação não existe não é não existe acertou-se os aspectos fisiológicos do homem ele é animal é às vezes irracional é egoísta o que a cachão faz por exemplo se tiver um bife e quatro outros cães para comer o pão ele se ele for mais forte né vai dar uma sova nos demais de forma que ele tá ele por exemplo seu Miranda personagem Miranda outro também vem dentro dos jogos dos jogos da coganiência né o personagem está submetido a forças maiores do que eles né a vida a sociedade o romance naturalista pelo ponto de vista mecânico né tudo é percebido no seu funcionamento Rita Baiana aquela delícia a personagem construída para ser na TV no cinema vai ser a Beth Faria né aquela do comercial do Snickers quando você está com a fome o Snickers não é como é que o nome deixa eu falar é Snickers né que aparece a mais velha vestida azul ela foi a Rita Baiana no cinema que a personagem foi construída teoricamente para ser essa que não é ela é a anti-vertoleza tudo que a vertoleza tem de pitolada de ser pitolesa né de pitolada de restrita né Rita Baiana tem inclusive consciência da sua condição de mulata ou seja esse ser híbrido que é meio branco e é meio preto e sabe exatamente quando ser branca e quando ser preta o nome disso é negociação então faz claro e evidentemente por uma questão de urgência na natureza questões como comer beber e vestir vestir e planta não é isso? lembra do Adão aquela parreirinha etc etc super atribência super fresco não é? altamente móvel da luz aquela parreirinha do Adão questões básicas da sobrevivência são para agora não são para ser pensadas para serem pensadas questão do narrador ensinador sabe tudo sabe até a cabeça das pessoas você nem pensou ainda ele já sabe tem um uma um conto do Zola do amigo Zola autor do Germinal de tantas obras realistas e naturalistas também que ele é um decípro que vai impressionar vai acho legalíssimo qual seu nome? Carina porque agora a Carina vai começar a pensar se valeu a pena vir aquela obra de sábado ele antecipa o que tão poderoso ele é e antecipa a ação e o pensamento da personagem nada que tudo sabe por isso é omiciente está presente em todos os lugares ao mesmo tempo ele é prepotente porque ele não se reserva por exemplo a tecer os livros com relação ao que ele vê ao que ele percebe e é parcial ele é realista ele é claramente realista não interessa os delírios românticos de família está pensando que vai casar com o marido rico que ele vai vir aqui no cotício se tirar daí abre o olho e fica a briga é de foice literalmente ou você fica esperto ou repete a história da sua mãe é claro nós estamos falando do século XIX que a gente começa o romance com o olho do século XIX não dá pra ah apressionar tanta saída pra mulher hoje 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 as questões de gênero já tem alguns avanços nas questões de gênero nas questões de diversidade sexual de identidade sexual nós precisamos por exemplo urgentemente resolver e agora faço a aparente pra fazer a questão um comportamento de caráter político também a situação das pessoas trans que é muito séria não tem identidade não tem direito a serem tratadas com o seu nome social não tem direito a usar esse fato corpo como quiser né hoje o dia as coisas são assim se acreditam a alma não é assim o que que lhe restaria ou eu lavo roupa ou eu me costumo a Bertoneza é o exemplo mais material no conjunto do romance do que todas as outras ali podem ser ao final o que que ela faz não é detalhe é um detalhe do suicídio de Bertoneza que demonstra a pequenez da sua condição ela se mata numa faquinha de limpar peixe a condição dela é tão ínfima é tão nadificada vocês tem esses que eu vou te retar nadificada que nem direito a uma faca tipo aquela coisa de das grandes óperas do século XIX não é uma faquinha de limpar peixe tão corriqueira que é essa condição e aí a lógica mecanicista apontada pelo naturalismo saiu um o que que eu faço com a peça que eu tenho feito retiro e jogo fora porque pro lugar de uma percolheza virão outras percolheiras aí muitas outras né o fato narrativo é um caso a ser analisado a inclinação reformadora de perspectiva os aspectos vis-inferiores visam a melhoria das condições sociais que geraram por que carregar nossos títulos por que ser tão cruel na narrativa do 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 apresentar coisas tão duras porque isso é o que eu não quero é é é construído pelo negativo né hum 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 uma importância dentro de todo universalidade e fidelidade ao fato narrado gerando certa indiferença certo amoralismo é esses personagens por exemplo sabem negociar com a tradução de 90 maiores e combina de um serviço muito cuidado né porque eles tem uma tendência de ler os estudios moral muito fortes né ou se prostitui a outra fica pobre a cortiça fica rica a cortiça como é que é isso é pobre tem procedimento isso precisa ser olhado com determinado distanciamento e compreendido dentro daquela daquela lógica é que nem vocês tentarem fazer bolo colocando uma cabeça de alho amassagindo no bolo de aniversário vocês vão inserir naquele contexto um elemento que não me pertence que portanto vai gerar essas personagens precisam ser vistas e percebidas na sua condição de personagem não não como pessoas a gente tem a tendência de fazer do romance e aí isso é natural aquilo que a gente faz com a novela aliás a novela é romance do século XIX só com versão televisiva é a mesma coisa é a coisa dose diária etc etc não é uma coisa a gente tenta fazer na leitura do romance essa materialização está se trabalhando ali com personagens tipificados portanto cuidado não importa sua opinião sobre os fatos leitor mas os atos em si João Romano assim ou vilão por exemplo combina uma vítima e Miranda nessa história e Bertoneza eu acho que Bertoneza não tem interesse quem mais esperta um cadinho mais esperta mas não podia ser que vai estar isso e a outra história que não não é verdade mas agora a pergunta que eles façam que eles João Romano não se circulam a gente tem uma tendência a reproduzir comportamentos maniqueístas né porque a gente é muito romântico é Ruth ou Raquel eu nunca consigo lembrar que era a gêmea boa ou a gêmea má eu tenho esse defeito para mim que é santo para mim todo mundo é glória aqui pronto acabou é assim elementos do narrativo espaço onde as ações se desenvolvem há vários núcleos narrativos como na novela eu tenho o Tícia Pedreira velha e Sobrado esses espaços que eu ponho entre si inicialmente o Tício e o Sobrado onde mora a Moranga na classe alta da favela se eu ponho lá pelas tantas as relações ali ensinadas só diferem por uma questão de perfumística de perfumaria de organização o micro versus o macro o micro espaço o grande espaço a questão do recorte petunímico e o uso da metáfora se eu não posso falar de todos os problemas do mundo que ocorrem em todos os espaços do mundo o que é que eu posso fazer? construir um espaço restrito em que as condições narrativas são controladas e a partir disso tentar analisar o todo do mundo lembram a vocês no detalhe a gente às vezes fala ambiente espaço tratando isso como a mesma coisa o espaço é material se eu perguntar isso aqui por exemplo se eu pedir para 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 o Celso Celso é o para o Estado nós estamos no parte da biblioteca Centro Cultural São Paulo assim 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 tem uma rama Blá, 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 ele destreve Se eu perguntar Com relação ao ambiente Eu já passo de uma questão meramente Material Para algo mais interno Não é? Olha aqui, eu estou pingando Ele, qual seu nome? Brian Ele estava de camisa até agora De se casar Como é que cada um de nós Estamos nos sentindo Neste ambiente É uma percepção mais particular Que no romance tem a ver Com a forma como o personagem Encerra Aquele espaço É só vocês verem, por exemplo A relação Do dentro e do fora Combina quase sempre confinado Aquele espaço E todos os outros personagens Dos quais Os interiores Podem ser pão albino A gente não sabe Como é que é o interior do quarto dele A gente supõe Ele vai ser muito simples E etc, 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 etc Porque ele é um... A ambiência dele é outra É da liberdade É da circulação Do lado externo Daquele grande pátio Do cortiço Vamos lá Vamos lá Vamos andar um pouquinho mais rápido Primeiro fragmento E mal vagava uma das casinhas Ou um quarto Um canto E mal vagava uma das casinhas Ou um quarto Um canto Onde coubesse... Desculpem... Onde coubesse um colchão Surgiu uma nuvem de pretendentes A disputá-los E aquilo... O uso do... Pronome aí não é... Não é futuro, né? E aquilo se foi constituindo Numa grande lavanderia Agitado e barulhenta Com as suas cercas de varas E as suas hortaliças verdejantes E os seus jardins de círculos De três e quatro palcos Que apareciam como manchas... Alegres Existe uma mancha alegre? Aí... Constituição Do jogo irônico Uma mancha alegre Poxa, aqui é um café na minha camisa Alguém aqui Que apareci uma mancha? Eu tenho que ter uma mancha Mas aí é outra coisa, entendeu? Aí é outra coisa Com manchas alegres Entra a negrura Das limosas tintas transbordantes E o reverbero Das claras barracas De algodão tudo Armadas sobre os misturosos Bancos de lavagem Esgotejantes giralos Cobertos de roupa molhada Cintilado ao sol Que nem lábos de metal branco E naquela terra encharcada e fomegante Naquela unidade quente e lodosa Portanto, aquele espaço tem condições pra quê? Resistência de vida Resistência de vida Começou a me matar A esferminar e a crescer no mundo Uma coisa viva Uma geração que faleceu Um ataque espontâneo Ali mesmo Daquele lameiro E multiplicar-se como lágrimas No espaço Ah, a pessoa diz Que os escatológicos Essas coisas aí Falando de cocô De vaca De vaca De vaca Mas lembre-se É uma questão de olhar A gente vai, por exemplo A determinada cidade do interior Que tem lá o pessoal Que vai pra cidade Um carro de bônus Aí volta o meio Vai lá Pega lá no pãozinho Pega lá no pãozinho Pega lá no pãozinho Pega lá no pãozinho Não pãozão Coloca lá no pãozinho Deixa secar Mistura na terra Bota lá na planta E a planta cai Se lanjada Então, se chama-se Adubo O grande Não é? Tem que ver o pãozinho Aqui Oi? Ah, vai? Meu computador O computador Mas o computador é meu Antes de procurar o seu pau Gente, o computador Vai te ligar Me socorre Que eu não quero com ela É, é uma Tá faltando a fonte Será que tá aqui? Ah, tá aqui a fonte, ó Só um minutinho, gente Pausa, tá no caroca E, o carro do lado Não, precisa de um adaptador Que ele é pra trás E aqui é São os palatos automais Aqui Eu vou dizer que, ó A TV tá ligada lá Não dá Não dá também Ah, não dá Certo, certo, não sei, vamos lá Alô? 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 Bom, vamos andar um pouco mais rápido A gente só ganhou um lugar O adaptador Que a gente tem um computador Mas a gente só tem problema ali Que eles são aqueles Aquelas barrilhas assim Mas eu não deixo ainda Se você tiver também é que só se sabe aquelas barrigas bom, se alguém arrumar uma tomada a gente liga mas eu continuo a agradecer o que eu queria enfatizar naquele aspecto e naquele momento agora a gente vai trabalhar com a leitura com a leitura menos dinâmica aquela falta de vapor aparentemente a estruturação do romance aponta para questões negativas ele está falando de esterco de não ser porque o o o será que do negativo eu não consigo construir algo impositivo o jogo irônico está se estabelecendo exatamente nesse momento em que eu subverto a lógica das coisas se eu for opor o espaço do cortiço ao espaço da sala de miranda o espaço do ar do miranda quintal do cortiço ao espaço da sala de miranda vai ser o oposto é lindo é claro as cortininhas as várias janelas tudo muito elegante tem esse final do século XIX menos excessivo do que na descrição que são por exemplo da sala de um símula aquela lugar lá entre um símula vai aí você vê as pessoas parece acumulado cheio de coisas etc mas na sala de miranda falta uma coisa muito séria trabalho naquela como diz na descrição naquela confusão fumegante que pareceu largas nascendo nos ter as pessoas estão trabalhando as pessoas estão produzindo as pessoas estão de certa maneira conseguindo a própria supervivência então na má ou na falsa descrição negativa do espaço do cortiço ele está querendo dizer por outras palavras olha que lugar vivo que lugar cheio de vida ou há um outro trecho né eu deixo só estravar aqui que a gente já vê que eu leio com vocês a gente já vê e um outro trecho Mais ou menos metade do romance Capítulo 12 Pombinha aparece com o personagem Então Era a sequência do que eu ia falar Os romances culturalmente Eles são compostos de que maneira? Eu tenho várias narrativas simples Que se articulam em torno de uma narrativa maior Da mesma maneira Eu tenho personagens que protagonizam E quando protagonizam Não significa que são bons ou maus É o protagonista A novela das sete A novela das oito E a novela das nove agora Perdão, a novela das... Enfim, é que eu sou velho Tinha novela das sete, novela das sete, novela das oito Agora é novela das seis e meia A novela das sete e meia A novela das nove e meia Mas enfim, é questão de update Ou de upgrade Eu não fiz ainda A novela das sete e meia que o protagonista ainda é sempre o bom sábio. E no romance não é sempre o sábio. João Romão, de fato, é o protagonista dessa história. Ninguém tem dúvida. Estar a perder não nos interessa. Ao lado dessa história mais, esse grande tronco em torno do quê? Articulam-se outras histórias menores que podem ter diretamente a ver com a história principal, a ascensão social, política, cultural. Cultural não. Continua o tosco de João Romão. Podem ter a ver com ela, como é o caso da história de Bertoneza, das relações que ele passa a estabelecer com Miranda e com outras pessoas de dentro do cortiço. Ou podem ser histórias que vão existir independentemente disso, que é o caso da Pumbia. Interessa, por exemplo, ao narrador, no caso, ao autor Amizão Azevedo, pinçar, ele é como se ele pegasse no meio daquela confusão vergonhante, como se ele pinçasse, o caso Pumbia, né, pra inclusive estabelecer uma relação com a situação de João Romão. não é à toa, né, que ela passa por tantas estubertas. A personagem, por exemplo, ela é exposta àquela vida do cortiço? Não. Muito pelo contrário. Ela tem uma tosse, tem lá umas fraquezas, é meio tísica, né, é meio tuberculosa, talvez. Uma criança frágil, que a mãe cuida, proteger, como se não morasse naquele espaço. E, de repente, ela vai desabrochar. que é o texto, justamente, que eu vou comentar com vocês agora, né. E diz assim, ó, capítulo 12, que ele pede com ele. Pumbinha, ele deu-se de um pulo e abriu de carreira pra sua casa. Aliás, vou voltar um bocadinho. A cena da pedriga. Final do capítulo 11. Um sábado, e aquele morro torto, né, que vai dizer assim, na doce tranquilidade daquela sombra mórmula, ouvia-se retimir distante a picareta dos homens da pedreira e o martelo dos ferreiros da foca. Um aspecto bem interessante da narrativa realista é esse. Eu vou sempre me recorrer às situações, por exemplo, como o trabalho anesto. Às situações de valor. Pois, claramente, concitivamente, como aqui, ou trabalhando pra discurso irônico, pra discurso antagônico, no caso, pra descrição do Cortes. E continua. E o canto dos trabalhadores, ora mais claro, ora mais duvidoso, acompanhando o maior olhar dos ventos, onde há um espaço, melancólico e sentido, como todo religioso que ele pede. O calor do capim tinha um cheiro sensual. A moça fechou as pálpebras, vencida pelo seu delicioso entorpecimento, e estendeu-se de todo no chão, de barreira para o ar, braços e pernas abertas. A moça fechou as pálpebras. Ali, na sobrinha, fresquinha, né? Tentando. Imagina o calor do Rio de Janeiro, embaixo do tempo, o pano todo. Se a gente hoje, quase no Rio de Janeiro, morrer de calor. Gente, quando eu chego no Rio, vocês não tem ideia. Estamos 30 minutos de água portilha. Já que eu sou carioca de São Gonçalo, hein? Que é São Gonçalo... É São... Você vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo esse tempo. São Gonçalo... Inferno. É assim. Só pra vocês terem uma ideia do que a gente faz. Tá? E fico absolutamente revivindo para o São Gonçalo. Suado, quando sai do ódio do Gabriel. Amou essas pessoas, pálpebras, e assim, blá, blá, blá. Adormeceu. Tá? Eu tenho toda uma construção que é eminentemente romântica. O narrador é um estratéga. Vocês ouviram falar disso? Narrador estratégico? Ele te leva a acreditar que vai tudo dar certo. Ou que as coisas podem caminhar com o outro caminho. Para um minuto seguinte... é aquela coisa da câmera do filme de suspense? Tá? E o Sueli, enquanto... Como fala aquilo armado? Abre, Sueli. Abre você. Abre, Sueli. Abre você que é homem. Ela lembra que a igualdade... Nessa hora, né? Ela lembra que a igualdade acabou, né? Abre você que é homem. Eu abro o armário. Eu abro o armário. Não tem nada. É um narrador estratégico. Só que no cinema, é um narrador câmera. Uma espécie de olho, né? Que vai ali, guiando a narrativa. Começou logo a sonhar que em redor ia tudo se fazendo de uma cor de rosa. De uma cor de rosa. De uma cor de rosa. A princípio, muito leve, transparente. Depois, mais carregada. Olha, uma cor de rosa. E mais e mais, até formasse em torno dela uma floresta perdoínea. E aqui, o final do capítulo 11 vai ser muito interessante porque é um festival de cinestesias. O que que isso significa? Né? Eu vou lançando mão de determinados recursos que envolvem mais de um sentimento. mais de um sentido, se vocês preferirem, né? Aqui, ele vai falar da cor, por exemplo. Daqui a pouquinho, essa cor vermelha, esse rosa, esse verde do mato, vai se traduzir em quê? Em sensações outras. Quero um exemplo bem simples, isso que eu não esquecia, pra quem não pescou ainda. Aquele paladar verde do alface, blá, 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 blá. Ah, posso falar. A Isadora tinha um olhar cheiroso. Colocamos as folhas verdes. Mato tem aquele gosto característico, né? Então, paladar verde. Paladar, visão. Quando eu digo, Isadora tem um olhar cheiroso, audição, audição é olfato e visão. Essa mistura, né? Na verdade, vai construir outras sensações. E aí, esse leve, vai ficando mais carregado, até formar-se em torno dela uma floresta vermelha, cor de sangue, onde largos chingorões cubos se agitavam lentamente e visse nua. Toda a lua, tá parecendo um sede ao chão, exposta ao céu, se detecta a luz de um sol embragadão que lhe batia na chapa, de chapa sobre os selos. Mas, pouco a pouco, seus olhos, o hospital bem aberto, nada mais enxergavam do que uma grande claridade palpitante, onde o sol, feito de uma só mancha reluzente, oscilava como um pêndulo fantástico. Mesmo deitado, ela teve uma situação de embriaguez, quase. Entretanto, notava-se que, em volta da sua nudez, alourada pela luz, iam se formando ambulantes camadas sanguíneas que se agitavam, desprendendo aromas de flor, e, rogando o olhar, percebemos cheias de encantos que se achava deitada entre pétalas gigantescas e o regaço de uma rosa interminável, em que seu corpo se atufava como um ninho de velho de carnesil, bordado de ouro, pouco, macio, trescalante e novo. E, suspirando, espreguiçou-se toda a manureia de volônia a sede. O narrador vai espertamente nos conduzindo para o melhor da metáfora. A gente está acostumado, por exemplo, a lidar com as pequenas metáforas do dia a dia, não é? Desde as mais toscas, como, ah, Isadora é uma rosa, até metáforas muito elaboradas, como a gente vê, por exemplo, na música, que era tema do casal da novela das oito, da novela das oito, já ouviram que a Letália canta? A música vai sempre repetindo as duas últimas sílabas, na condição que desapega, apega. A música é lindíssima do Djavan, que é uma metáfora muito, 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 muito colaborada. E eu posso ter condições, ou melhor dizendo, construções, é essa palavra que eu prefiro usar, metáforas maiores. E o que, particularmente, toda essa construção romântica vai gerar em termos de sentido para nós leitores do romance? Narravando do dia, simplesmente nos dizer, pombinha desmaia, e quando desmaia, percebe que está, que teve as suas primeiras, teve a sua primeira misturação. Bom, a sua mãe estava lavando roupa e o homem acabou e blá, 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 blá. Não. Eu tenho um nado que nem é estratega e absurdamente elegante. E ele quer construir um aspecto que vai ser fundamental na economia narrativa. Porque todo esse ideal romântico, cor-de-rosa, lembra, não sei se você já viu no Beleza Americana, né, que o Kevin Spacey sonha com a coleguinha da filha, né, maior pedófilo, né. Aí sonha com a coleguinha da filha caindo no leito de rosa, de pia planos rosas no meio, até. Mas é muito parecida, né. Essa construção romântica, de agora, vai se opor ao fim do romântico. Quando ela passa na rua, dentro de um ibré, né, que é um carrinho de, geralmente puxado por um cavalo só. E... pra duas pessoas. Uma espécie de carruagem, sempre uma coisa mais simples, né, e um pouco mais aberta. E passa dentro dessa carruagem, desse ibré, e ela vai olhando, né, bem provocativa, né, como se tivesse um outro gozo e realmente estava numa outra condição social, não dando sequer atenção àquele espaço que há um dia viveram. O que o narrador quer construir ou quer nos dizer com essa enorme metáfora? Toda a... toda sucessão de, digamos assim, estéticas, é sempre a negação da outra. Eu preciso negar o quê? Toda aquela coisa do... por exemplo, amor de perdição. Já lê? É super legal, todo mundo morre de mal. Todo mundo morre de mal. Uma morra é uma que cai, está lá no alto da morada e fica... Ah, esse mal, esse mal, esse mal, e cai de sol em cima. Ele fica olhando, ele tá vendo o barco no esterro, né, porque ele comete o frio... Maria... E a Maria, ela me dá uma... Que se não ela passa lá. Ela fica olhando pra lá. E a medida que o barco vai fazendo a volta, saindo da barra do corpo, né, e ele não vê mais que o vento não estique, ele morre. Ela cai lá em cima, ele cai aqui embaixo. No terceiro momento, a Mariana, que era aquela que ele, de quem ele gostava, de quem ele... Que era apaixonado por ele, mas de quem ele não gostava, ao ver o corpo dele ser lançado no mar, antes que as pessoas pudessem fazer alguma coisa para impedi-la, ela cai abraçada ao corpo e afunda. junto com o corpo parecendo de cima. Todo mundo morre. É uma maravilha. Amor de perecer. E aí, o Camilo, para estar no branco, o português, vai provar pra gente, tirar mais bem, esse romance que não vale a pena a paixão. Então, né, tudo... É... 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 É preciso estar atento. É... O grande Romeu Julieta, português. Vai, forno. Não, não é. Realistas? Mais do que isso, eles querem provar os perigos. Os perigos que representam uma concepção romântica no mundo. Vou contar uma outra cena de um outro livro pra vocês Vai, aliás, vou voltar ao primo vazio Que eu acho que pra entreter e pra ajudar a entender Toda a articulação realista vale muito a pena O primo vazio Inclusive tem filme, tem séries de TV A gente que é velho, mais velho, já viu O que que lia a personagem principal? Romances românticos De tanto ler romances românticos, o que que ela quer? Carol e Isabela Eu adoro Isabela Só falta ser Isis Agora combinou Então Já esqueci de ter Carol, Carol De tanto ler romances românticos Carol Começa a se imaginar no livro romântico E quer viver a experiência romântica Ela tanto quer viver a experiência romântica Que ela começa a procurar Ter uma vida romântica Ela se veste de maneira romântica Ela se comporta de maneira romântica Ela faz Ela tem as espíritas românticas E ela acaba aqui Flertando com o É tu mesmo mesmo, mano Emerson, foi prazer, cara Puta, desculpa Que legal Uma aula que tá precisando gravar Gente, Lopes Lá quente também, né? Uma filhada em Baralá Tá aqui há quanto tempo? Entrevista Não, não é Gente, eu já passei sem memória É coisa de carioca É excesso de cerveja Que os principais tomaram Aí, que passeu assim Que nem a gente Sem lembrar Pois bem, né? Aí se aproxima Não, não é Emerson Só que ela é casada Com o Bren Enfim, já me disse a nome Essa, resumidamente Ilustrativamente É a história de Luizinha A burguesinha do bairro alto E Jorge do pão vazio De tanto ler Romance Romântica Ela acaba arrumando um amante E aquilo vai ser a desgraça Toda Por quê? Porque Juliana Quem é Juliana? Juliana, não tem nenhuma Juliana aqui Você vai ser Juliana Porque Juliana descobre As cartas de amor E vai fazer uma chantagem E vai ser uma desgraça, né? Eu vou contar o final de tudo Porque senão você vai ver Aí vai ser uma baita De uma fotografia Uma baita de uma desgraça Não Essa vida romântica Imaginada por Cumbinha Vai levar as pessoas até onde? A lugar algum Porque na verdade Não há No mundo real Material Essas coisas aí Que os românticos Ficam Imaginando Se a gente quiser diferir O romance Como Curtir, sofrer, um vazio Que são realistas De um outro romance Como Dama das Camelhas Amor de Perdição Que são românticos O romance romântico O romance romântico Ele produz Uma sensação Ele quer que você leia Que você produza Uma determinada sensação Intentada pelo autor De crer De crer Aquelas verdades românticas Que nada A greve Segundo Jean O romance realista Que é o que? Reproduzir É claro Tem que dar um surto Para saber Se você está com os canais Funcionando As sinapses boas Romance realista Ele quer reproduzir O que eu preciso fazer Para reproduzir? Olhar bem de perto Olhar bem de perto Você tem um pedido Para poder Para poder Se eu quiser traduzir Linguagem técnica A mimesis Ou seja O processo de imitação Mimesis quer dizer imitação Em grego O processo de imitação Romântica É de produção Enquanto o que dá O que dá O realismo De reprodução E eu vou agora ler O antitrecho Se a gente tem Uma construção Absolutamente Romântico Com relação a sim Essas sensações De pombinha Olha o que vem depois Pombinha Título 12 já Pombinha Ergueu-se de um pulo E abriu de carreira Para casa No lugar em que Estiveram deitada O capim verde Ficou matizado De pontos vermelhos A mãe A mãe lavava a tira Novamente o trabalho Ela chamou a constância Enfiando cheia de alvoroço Enfiando cheia de alvoroço Pelo número 15 Entrou E aí E aí Novamente o ensino É domínico Como são caixinhas Do mesmo E tal Referência Do meu fim E referência A esse capofinho Em que as duas Viam E aí Sem uma palavra Ergueu as saias Do vestido E expôs a dona Isabel As duas fraldas Ensanguentadas O uso Substantivo De fraldas O que que um Adorno pretende Né Como um Adorno pretende Ficar Com Vim aqui Como uma criança Né Ele ia dizer Calçola Algum dia Qualquer da época Existe Fraldas Veio Deventou a velha Um dia Arruntado Do fundado A parede Ameneou a cabeça Afirmativamente Sorrindo Feliz Tudo de cima As lágrimas Saltaram Nos olhos Da lavadeira Bendito Louvado Sempre na feira Diz Cristo Tomou ela Caiu dos olhos De fronte da menina E entregueu Para Deus O rosto Deus mostrou Agora observem Detalhe Meus queridos Minhas queridas Pouco tempo antes O narrador Estou deitada Numa grande Descobreta De roda Agora Chama a narradora De menina De criança E a mãe Na sequência Bendiz a Deus Pela Vida da menstruação Por que Por que Que essa mãe Haja assim Oi Porque É muito Bem Isso é Porque Agora Pombinha Passa a configurar-se Com Passa A configurar-se Para a pombinha Uma possibilidade De casamento Imagina Uma mulher Que nunca menstrua Isso não acontece Vai que aconteça Eu não sei Porque eu sou Das biomédicas Alguém Alguém Uma mulher Que não menstrua Teoricamente Porque eu Também não posso Ter filho Isso não está com Dezenove Que o valor De uma mulher É estabelecido Inclusive Pela sua capacidade Recomendutiva O narrador Está trabalhando Com diversos aspectos Ao mesmo tempo Amores Um A mãe A encerra Como um negócio Se ela casa Melhora de vida Ou seja Não menstruar Não menstruar Portanto Que homem Que vai querer Uma mulher Com defeito Agora Ela pode Casar Ela pode Conseguir Um marido Melhor De melhores Condições sociais E portanto Eu também Mãe Saio do cotício Reação Em cadeia Não é muito Diferente De um soprado Por que Miranga Inicialmente Não consente Com a aproximação Entre João Romão E a filha João Romão Tem uma coisa Chamada Dope Rapaz Não é isso Que vocês estão pensando Aliás É isso também Que vocês estão pensando O Dote Só que O Dote Hoje em dia Diz respeito Ao tamanho Pago Naquela altura Dizia respeito Com o quanto Do dinheiro Que você tinha No bolso E era capaz De dar em troca Pela sua noiva Aqui no Brasil Houve 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 Melhor Dizendo Relações Dos dois tipos Normalmente O Dote Era pago Pelo pai Da noiva A família Do noivo Como ressarcimento Pela perda Da mão De trabalho De trabalho Quanto maior O Dote Maior A possibilidade De tudo É uma relação Comercial Não é Vocês estão achando Ai Comercial Estou bem dotado Não é Você aprende Um custão Na sua conta Não é E era assim Que as coisas Funcionavam João Romão Não tinha O que dar em troca A medida que Ele ascende Socialmente E financeiramente Ele passa Inclusive Se envolve O que? Tendo uma escrava Doce de casa E tratando-a Como tal Se envolve Um conjunto De abolicionistas Esse detalhe Tem a ver Com a O próprio Fim de leitoreza A partir desse Momento Em que ele tem A notabilização Social Econômica E política Ele passa A ser O gênero Pretendido E imaginado Por Miranda Pronto Perfeito Claro O que o narrador Vai continuamente Nos sugerindo É que cedo É que cedo ou tarde João Romão Parar o que? Naquele espaço Do cultivo Que nem era A dele No fato Meio que expropriado Meio conseguido De maneira Meio Desculpem Meio Estranho 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 Em valor Aquele espaço Vai se configurar Um outro tipo De habitação Dos anos atrás Eu comecei Me interessar Muito Passava sempre Numa rua Vendo de trabalho Eu tinha Uma secessão De casas Todas iguais Assim Em dois parqueiros Lá em Botafogo Inclusive Onde fica Historicamente Um currículo O currículo Curtiço O currículo O currículo O currículo O currículo O currículo João Romano Por que dessas casas? Porque nunca foi um bairro Um bairro Proletário Nunca foi um bairro Industrial Por exemplo Aqui em São Paulo Na Vila Romana Tem várias daquelas ruas Várias casinhas Todas Parecidinhas Que eram Construídas Pelos Mataraz Pelos outros Que tinham fábricas Naquela região Não era o caso Mais de Botafogo Aí o que eu vinha Descobrindo Que na verdade Aquela região No século XIX Era uma região Pouco Foi sendo Palatinamente Habitada Era um subúrbio Perto da praia Foi muito Tinha uma ocupação Meio desordenada E à medida Que a prefeitura Foi vendendo Os espaços As pessoas Foram comprando Os filhos De casas simples E depois Foram substituídos Essas casas Por casas melhores Então provavelmente O que João Romão Teria feito Naquela região De campeonato Era demolir Ou transformar Gentrificar Portanto Espaços Do que eu disse Alguém Em condição social Dinheiro Que luta Pela liberdade De escravos Não pode oferecer Aquilo Aquele espaço Saludo Sujo Fluento As pessoas São medidas Isso No relógio Tá rápido Vamos apertar Esses dois minutos Fazendo pra vocês Conversarem comigo E parar De falar Tadinho Porque acho que vocês Esquecem Quem leu Tem dúvida Quem não leu Vai ter A partir de agora Que o CMI É história Quero ouvir vocês Eu tinha trazido Várias questões De vestibular Também pra comentário Mas só a questão Quer falar aqui Então fala no microfone Aqui é a Soda Sussa Todo mundo tem direito A essa microfone Você forma a gravar A microfone Fala querido Eu vejo alguns sites De análise Do livro E muitos falam Que o Curtiço É o personagem principal Do livro Outros já falam Que é o João Romão Quer saber Se não fala É A pergunta do Do Gustavo É Há um site de análise Que aponta São leituras A obra literária Era polissêmica Ou seja Eu não posso dizer Que o Curtiço Era uma tartaruga Ou que o João Romão Era uma vaca Isso não está lá No romance Claro Agora essas leituras São possíveis Eu também concordo Que sim Né Agora com essa ideia De Que o protagonista É aquele que age Né E o Curtiço Ele está ali Em situação passiva Né Mas ele é O grande personagem De dança Não sei se é o protagonista Mas é o grande personagem Daquela Que inclusive Vai passando Pelas grandes transformações Ele melhora as casas Ele pita as portas Né E o voo ordenando De alguma maneira Aquele espaço É um personagem Que evolui Como tantos outros Dentro daquela narrativa Concordo? É em parte Passar com essa Diga o seu nome O Vitor O Vitor até escreveu A pergunta Tão difícil que é Você tinha falado Do mulher determinista Sim Mas sabe que o meu nome O trevento Vale também isso? Vai aplicar Qual é o seu nome? O Vitor pergunta Se vale aplicar O olhar determinista Sobre o João Romão Eu acho que sim E por que que acha que sim? Felipe aqui Não vai falar de lésbica De novo não Hein? Rami Seu determinista Nós poderíamos esperar Com a leitura Podemos esperar Com a leitura Do romance Que João Vai ter algum tipo De remissão Não Muito pelo contrário O olhar determinista É justo Que vai dizer Respeito A esse fato Ele Tem um tempo É um personagem Construído Para cumprir Esse tempo E ele faz Eu posso imaginar Por exemplo Vamos voltar Para a pandemia Um pouquinho Atrás O olhar determinista Talvez seja Relativizado Nela Claro Essas priorias Elas são aplicadas Aos textos Mas Os autores Muitas vezes Desconfiam A própria condição De Filha única De uma mãe solteira Criada Apontaria Apontaria Um caminho Que ela não serve Ela escolhe O próprio caminho Ainda que isso seja Seja Ou melhor dizer Escolhe O próprio caminho Convenientemente Ainda que isso não seja Aprovado Pela sua mãe A lógica determinista É aquela coisa Será que o personagem Atende Aquilo que se espera dele Sim João Romão Quero todinho Ele não pensa Ele No mico algum Em libertar A virtude Pelo contrário Ela faz parte Do Jogo Ela é um mecanismo Correu Outra peça No mesmo lugar E a máquina Continua funcionando Fala Felipe Eu queria saber Se a relação A rica baiana Com o Jerônimo Pode ser entendida Como uma tentativa De eugenia Se o pendrive Tivesse morrido Ali junto com o computador Eu tinha Eu trouxe Ia justamente Trabalhar essa ideia Que era Um trecho da rica baiana Com o Jerônimo E um quadro De um pintor Espanhol Chamado A redenção de campo Está aqui Na Pinnacoteca do Estado Inclusive A redenção de campo É uma mãe negra Auxiliar de palco Sério É uma mãe negra Uma mulher negra Coberta com os panos Assim Um cara De quem está rezando Agradecendo a Deus A sua filha Mais branca Mais clara Melhor dizer Sentada Com um bebezinho Bem claro Nos braços E o marido Bem branco Com braços Europeios Sentado ao lado dela Ou seja Mamãe era negra Vovó era negra A filha Já é resultado De uma fusão Interracial E A bebê já nasce branca Porque Essa filha Te pele mais clara Minha avó Por exemplo Quando eu apareci em casa Eu tive até namorada Com uma menina negra Com uma menina negra Você devia limpar a família Disse isso pra mim Tem vários espanhóis Branca Mas casou com o negão Também Se puniu a vida inteira Porque se apaixonou Com o negão Se casou com o negão E Disse isso pra mim Não faça como eu O índio e a família Ou seja O ideal Eugênico Ou seja De limpeza racial Que permanece E que é muito bem É É É Diblimatizado Por Rita E Jerônimo Quando quiserem Dar o passeio Gente E na cateca de graça Né Se não for de graça 6 reais Não tem nem por tudo Pagar Vocês pagam metade Que são estudantes Né Tem muita coisa interessante Desse período lá Que conversa Inclusive Com obras literárias A redenção decã É muito facilmente Identificada Por todas essas características Que eu Os apresentei Atrás de você Na cateca Você tem diversas comparações Entre as obras literárias Né E eu gostaria Se eu comentar Se possível O ponto de intersecção Entre o Cortiço As três obras Como por exemplo O próprio Cortiço E o Maillon Aparece a Maillon Não é 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 o grande protagonista da mesma forma, eu disse aqui, é o Maiombe no espaço da floresta em que aqueles guerrilheiros estão ali convivendo partilhando, sonhando criando um futuro para si o grande personagem do Maiombe o caso da Rita Baiana e da Iracela acho que Rita é a anti-Iracena se a gente quiser pensar no papel de ambas as mulheres em ambas as narrativas Iracema será vítima da escolha feita pelo amor romântico Rita prefere talvez não se apaixonar tanto não se envolver tanto porque ela sabe que o destino dela pode ser de esposa ou de uma esposa abandonada ela complica as coisas de Jerônimo agora, Capitã de Areia vai ter esse ano? eu acho que tem aí até uma questão de posicionamento político e biológico Capitã de Areia e o Curtiço também vai ter em termos de ponto de vista do narrador são narradores ideologicamente pensados por esses autores a Luísa Azevedo conversando com esse socialismo no final do século XIX e Jorge Amado com outro socialismo mais nosso contemporâneo e pensando também a questão da capacidade que ambas as obras tem de ser obras de denúncia a situação dos meninos órgãos e desamparados da cidade de Salvador na década de 10 15 onde se passa a obra a situação da habitação das relações sociais sociais, culturais políticos no interior desse espaço comunitário que é o Curtiço no Curtiço as possibilidades são muitas de aproximação inclusive enquanto obra José opô a função de Miracema com a função do Curtiço Miracema está lá querendo mostrar que nós nascemos do ponto de branco europeu bandido com o seu nome ela aparece com a rola do 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 Chico bem Chico Chico bem Chico Iracema tiramos aqui iracema vai ter vai ter um filho que é mestiço criada que não pode ser criada numa um conjunto uma comunidade a existência de mestiços nesse espaço não era bem-vinda e ela mesma acaba sucumbir diante da impossibilidade amorosa que ela não vai com ele e ele também não vai ficar inclusive eu posso pensar esses campos maiores de posição de três aulas o Curtiço não quer criar em você efeito nenhum a não ser olha João meu a vida é dura pra chuchu melhor não fica pensando que você nasceu em ponto com laves de mel com cabelo alisado na piastra bota o vinho e bota o caneta lá é muito mais barato tem a pergunta aí a última a última professora doutor no diálogo a Rita não pode ser considerada o ideal o nome é rica não é rica ela é uma mulher livre no contexto dela no contexto do século XIX ela se sustenta a cena eu acho que é a cena que marca essa pra nós pode parecer no momento de ser doutor mas não é tanto muito pelo contrário um baita de um signo de liberdade que é quando eles estão batendo o samba numa noite e ela chega dançando de um jeito do jeito do seu corpo assim como ela gesticula e quebra tal 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 nenhuma outra mulher faz igual nenhuma outra mulher vai pro meio do samba que os caras estão batendo naquele ponto começo do século XIX talvez ela fosse uma libertária como o Dina como tantos outros personagens de Pepetela por exemplo é claro precisa também pensar contextualmente no século XIX a subseguência de Bertonesa é o modelo que a baiana nega minimamente faz as suas próprias descontas o Dina já está promulgando a grande tropia da nação liberta a gestação da nação gente a gente precisa terminar preciso parar de falar porque esse espaço é um espaço multiúrso então precisa ser liberado é sempre um prazer agradecer o nome da 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 que está ali mas eu sou uma pessoa que não deixa as pessoas falarem e sempre agradeço o convite também por poder estar aqui e a gente se esbarra a gente se esbarra em breve ano que vem já ano que vem não porque vocês vão entrar por alunos vão fazer ciclo básico e não vão ser meus alunos só lá pela metade da faculdade a gente se esbarra pela rua aí as vezes não lembra todo mundo mas pare comigo eu paro com todo mundo uma oportunidade é sempre um prazer estar aqui agradeço também pela oportunidade e visitei a biblioteca porque a biblioteca deve estar outra traça não tá vivificada nós soltemos os veículos e os feitos lá que estão sendo emprestados as obras o que está portando ainda vai chegar na próxima compra eu frequento e façam cadastro mais uma vez agradeço o Anderson peço que respondam o questionário quem tem o questionário na minha biblioteca eu vi que faltaram os questionários mas por gentileza respondo deixem na cadeira eu entrego aqui fora pessoal obrigado pela presença e mostrando a palmas para você a palavra 3 horas da tarde então eu perguntei 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 eu perguntei